Pessoal, agora vou mostrar para vocês em detalhe o Fiat Fastback Abarth, outro carro que eu gostei muito, mostrou um desempenho excelente ali na Marginal, ficou muito bonito essa versão na cor vermelha, e o teto, esse caimento do teto Fastback ficou bem legal também, tem um porta-mala bem grande. A gente dá uma voltinha para vocês verem um pouco e a gente mostra o carro em detalhes para vocês verem, o carro também é cheio de detalhes de Abarth, ele tem já o logo Fiat aqui, esse é o detalhe de farol, farol em LED, já tem o lembrete aqui, e essa é a versão limitada da Abarth. O pneu 215-45, aro 18, então ele tem uma roda até um pouco mais alta aqui, roda bem bonita, gostei. Retrovisor Black Piano Ele é um pouquinho mais alto do que a gente viu. Gostei muito desse caimento do teto, vou mostrar o porta-mala para vocês. Abriu aqui, turbo 270, powered by Abarth, Fastback. E agradecer o grupo Sinal, em especial a Fiat Davinério Pellegrino, que nos convidou aqui para conhecer o carro. Então ele tem esse caimento aqui, essa proteção do Fastback, ele fica tampado aqui, e o porta-mala é enorme pessoal. Então, para quem precisa de espaço, como eu deixei no Pulse, para vocês terem uma ideia, é porta-mala super grande, quase 600 litros, realmente muito espaço. Então, para quem precisa de um espaço maior, é uma opção excelente aí, para você andar com a família com esportividade. Aqui o acabamento, né, tem essa textura que eu gostei. Já tem o couro com costura branca, né, não é aquela costura tão focada em detalhes de esportividade. Ele tem um espaço maior, porque o Pulse, ele tinha um palmo aqui, ele tem um palmo e mais um pouco aqui, sobra mais esse espaço aqui. Então, realmente tem um pouco mais de espaço para o joelho, para o pé aqui tem uma altura boa. Saída USB, ar-condicionado, bem legal. Ah, o suporte Isofix, né, nos dois banhos, que é sempre importante ter. Prender a cadeirinha aí, quem tem filho. Bom, acabamento aqui, mesma textura, banco de couro com essa costura branca. Aqui. Esses detalhes aqui. Bom, deixa eu sentar, daí eu mostro o carro para vocês. Vou puxar um pouquinho para trás aqui. Ligar. Ó, como liga. Fastback. Bom, ele tem uma tela bem grande aqui, painel digital, tem todos os comandos de tela aqui, o piloto automático, tem também as borboletas, né, gostei desse couro perfurado. O botãozinho, né, do escorpião aqui, que liga-se no modo esporte. Tem o controle de tração, né, assistente de frenar, você pode desligar a tela, assistente de faixa, ar-condicionado, carregador por indução. Aqui, USB-C e USB. Você consegue, ele tem o hold, né, que você não precisa ficar segurando o freio, o start-stop. Tem esse porta-copo que você pode tirar, deixar alguma coisa aqui. Mais esse espaço aqui. Mais aqui, o Limited Edition by Abarth, né, ele não tem tanto o logo do escorpião como o Pulse, mas, pessoal, gostei muito desse carro aqui. Ele é um pouco mais alto, um pouco mais confortável, um pouco maior que o Pulse Abarth. Entrega um nível próximo de esportividade, então quem precisa, quem quer um desempenho mais visceral, assim, tem essa opção do Pulse. E quem quiser um carro um pouco mais confortável, tem essa opção aqui do Fastback, né, que é um pouco maior, um pouco mais confortável, mas com desempenho muito legal também. Mas dois carros excelentes da Fiat nessa fase de preço, entregando muito desempenho aí pra quem procura, muito conforto também. São carros bem completos, pessoal, eu realmente gostei bastante dos dois modelos. Então, se você gostou do carro, pessoal, eu recomendo que vocês vão lá, procurem a Fiat Sinal da Avenida Helio Pelegrino, que foi quem me mostrou o carro aqui. Vocês vão gostar com certeza do carro e eu vou deixar os contatos lá, tanto nos comentários, né, comentários fixos, como na descrição do vídeo. E venham conhecer o carro que, sem dúvida, vocês vão gostar. Tá bom, pessoal? Abraço, fui!